Então, você é a terceira substituta essa semana. Ninguém ficou mais do que um dia com essas crianças. Eu tenho muita experiência com bagunceiros. Eu vou ficar bem. Está bem. Boa sorte. Oi, turma. Eu disse oi, turma. Oi. E aí? Meu nome é Jay. E eu sou a nova substituta. Certeza que você não vai passar nem do almoço. Vamos ver o que acontece. Agora, todos peguem o livro e abram na página... Hilario, gente. Mandou bem, Jay. Você pegou ela de jeito. Espera. Isso só está começando. Dois vezes dez elevado a sexta potência é igual a... Quem foi? Qual é o problema? Por acaso, a pessoa que jogou isso está com medinho de admitir? Tá, beleza. Eu joguei. E agora? Ia gostar se eu fizesse isso com você? Sempre devemos tratar os outros como queremos ser tratados. Nossa, acho que ela está ensinando alguma coisa. Na real, você nem é professora. Você só é a substituta. Vai saber. Talvez eu peça para o diretor para ficar e vire a professora titular. O que você ia achar disso? Ah, Belê. Você vai implorar para sair antes do intervalo. E o café? Como é que ele está? Não é tão engraçado. Chegou ela de novo, cara. Essa foi a melhor. Ó, espera só para ver o que eu vou fazer agora. Olha, parece que eu cheguei até o intervalo no fim. Você não vai suportar até o fim do dia. Bom, você chegou mais longe do que eu esperava. Sim. Aqueles garotos são os piores. Principalmente o Jake. Ele é o pior. Ai, sei lá, gente. Eu não acho que sejam tão ruins. Para. O que foi? Aí. Oh, olha isso. Só tem que dizer para eles que... Tira do praquê! Tá bom. Quem fez isso? Jake, foi você? Eu? Por que você pensa que fui eu? Eu nunca faria uma maldade como essa. Quando eu descobrir quem fez isso, essa pessoa vai ter um grande problema. É inacreditável. Eu acho que isso não vai durar tanto. Senhorita Jay, espere. Não se preocupe se quiser se demitir. Não. Eu não vou desistir. Eu não vou a lugar nenhum. E quem disse que ela não voltava? Você acertou. Bom dia, turma. Ah, que coisa boa ver vocês de novo. Bom dia, Jake. Surpresa em me ver? Não. Mas eu garanto que você não vai... Durar até o fim do dia. Valeu pela preocupação. Mas eu não vou a lugar algum. Entendeu? Ai, meu Deus. Tá sangrando. Tá escorrendo pelo queixo. Jake, você colocou uma agulha aqui? Por que você fez isso? Você foi longe demais. Eu não coloquei. Eu não... Eu não me sinto bem. Professora? Professora? Você tá bem? Alguém chame o diretor. Eu vou. Professora, acorda. Não acredito que você fez isso. Foi longe demais. Não, não fui eu. Tô zoando. Era só sangue falso. Eu não acredito que vocês caíram nessa. Não achei graça. Você me deixou preocupado. Ah, Jake. Ai, o quê? O que é isso na sua calça? Você tá falando do quê? Ele fez cocô. O quê? Não fiz nada. Ele ficou tão preocupado que não deu pra segurar. Vocês parem. Não tem graça. Pegadinha de novo, gente. Era só... cobertura de chocolate. Eu coloquei na sua cadeira antes da aula. É pra todo mundo parar de rir. Desculpa, Jake. Você tinha que provar do próprio remédio. Aqui. Se limpa com isso. Valeu. Ah! Não conseguiu! Te peguei! Isso foi engraçado. Ela pegou ele de jeito. Não vai se sujar de verdade, Jake. Só para. Isso não tem graça, tá? Ué, não entendi. Era engraçado quando você fazia comigo. Bom, é... Eu percebi que... Não é tão engraçado quando tá todo mundo zoando com você. Exatamente. Então, você quer me dizer alguma coisa? Desculpa. Você tá certa. Eu devia tratar as pessoas da mesma forma que eu quero ser tratado. Tô orgulhosa de você, Jake. Olha só, eu acho que no fim eu acabei te ensinando alguma coisa. É uma pena, porque... Hoje é meu último dia como substituta. O quê? Não, por quê? Por favor, não vai. É... Por favor, você precisa ser nossa professora. Sério? Uau! Eu... Tô chocada. Eu nem sei o que dizer, a não ser que... Tô zoando. Eu não vou ser mais a sua professora substituta, porque eu virei a professora titular. E a propósito, a sua mãe mandou uma outra calça pra você se trocar. Eu falei com ela pra pedir a autorização. Valeu, professora. Você é demais. Eu rasa... Oh...